Olha meu bem, eu nunca mais vou esquecer as dores, eu sei Perder você em mim eu nunca pensei, já não suporto mais viver essa distância Sonho, sonhei, mas sempre vi em branco as noites que eu passei De tanto, tanto, tanto te amar eu chorei, eu não consigo mais viver a tua ausência Vem viver, um lindo sonho colorido, a vida já não faz sentido Se estou distante de você, vem viver Um lindo sonho colorido, a vida já não faz sentido Se estou distante de você Quem é que tem, alguém que em nenhum momento nunca esqueceu Um coração que um dia junto do seu, viveu o sonho de um grande amor Olha você, tem que levar em conto o que houve entre nós Preciso urgentemente ouvir sua voz Pedindo um amanhã bem mais feliz Pra nós dois, vem viver Um lindo sonho colorido, a vida já não faz sentido Se estou distante de você, vem viver Um lindo sonho colorido, a vida já não faz sentido Se estou distante de você, vem viver Um lindo sonho colorido, a vida já não faz sentido Se estou distante de você, vem viver Um lindo sonho colorido, a vida já não faz sentido Se já não existe em seu coração O fogo e o mesmo calor Seu corpo não sente mais emoção Quando eu te procuro pro amor Se já não existe o que dizer Se ele é melhor do que eu Verdades às vezes fazem sofrer Mas eu sei ganhar e perder Sofre outra vez, coração Perde outra vez, coração O jogo do amor é assim Não se ganha sempre Sonha outra vez, coração Joga outra vez, coração Pensa que talvez, coração Vai ser diferente Vai ser diferente Eu só te querer Eu só te queria feliz Se já não existe o que dizer Se já não existe o que dizer Verdades Verdades às vezes fazem sofrer Mas eu sei Mas eu sei ganhar e perder Coração Vai ser diferente Sofre outra vez, coração Perde outra vez, coração Perde outra vez, coração Perde outra vez, coração Para morrer de amor Para morrer de amor Já satisfaz Já satisfaz a dor Para viver de amor Para viver de amor Basta apenas um talvez Um sorriso que me traz você E vem devolver a mesma ilusão Eu seria muito mais feliz Eu seria muito mais feliz Se pudesse te chamar de amor Coração aberto pra você Querendo bater outra vez Juro que viver sem ter você Até tentei Mas não pude amar ninguém Como eu te amei O meu coração criou juízo E é pra ele que eu preciso De você mais uma vez Pra morrer de amor Pra morrer de amor Basta apenas um adeus Um pedaço de saudade a mais Já satisfaz Já satisfaz a dor Pra viver de amor Basta apenas um talvez Um sorriso que me traz você E vem devolver a mesma ilusão Eu seria muito mais feliz Se pudesse te chamar de amor Coração aberto pra você Querendo bater outra vez Juro que viver sem ter você até tentei Mas não pude amar ninguém Como eu te amei O meu coração criou juízo E é pra ele que eu preciso De você mais uma vez Amém Eu vou te amei E aí 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 Se as coisas fossem Como eu quis Se você tivesse O que não tem Quem sabe você Fosse feliz E quem sabe eu Fosse também Se eu pudesse Onde não fui Pra buscar as coisas Que perdi Certamente eu Ainda seria Do jeito que eu Te conheci Ah, se tudo fosse Diferente Não marcasse Tanto a gente Mostraria A verdade Você saberia Simplesmente Que o amor Vem de repente Quando vai deixar Saudade Se eu pudesse Ser Sou o que sou Desistir um pouco Sem você Se eu soubesse Ao menos Me lembrar Toda vez que eu Tento te esquecer Se eu tivesse Forças Pra mudar Enxergar 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 As coisas Que não Vim Certamente Eu Ainda seria Do jeito que eu Te conheci Ah, se tudo fosse Diferente Não marcasse Tanto a gente Mostraria A verdade Você saberia Você saberia Simplesmente Que o amor Vem de repente Quando vai deixar Saudade Se eu tivesse Forças Pra mudar Enxergar As coisas Que não Vi Certamente Eu Ainda seria O jeito Que eu Te conheci Certamente Eu Ainda seria O jeito Que eu Te conheci Eu Te conheci Te conheci Então Eu Andi E Te conheci Eu Te conheci O 내� Te conheci E um bilhete de manhã Mas eu te quero outra vez Vem fazer o que me fez Uma noite só foi tão Sei que depois de tantos anos Sentindo as perdas e danos De um teimoso coração Eu aprendi pra não sofrer Se não vale a pena amar Bem melhor é esquecer Mas vou lembrar você E a noite que passou Do jeito que passou Deixou você em mim Pra sempre Eu te quero outra vez Vem fazer o que me fez Tanto numa noite só Eu vou lembrar você E a noite que passou Do jeito que passou Deixou você em mim Pra sempre Sei que depois de tantos anos Sentindo as perdas e danos De um teimoso coração Eu aprendi pra não sofrer Se não vale a pena amar Bem melhor é esquecer Eu vou lembrar você Mas eu te quero outra vez Vem fazer o que me fez Vem fazer o que me fez Tanto numa noite só Eu aprendi pra não sofrer Eu aprendi pra não sofrer Eu aprendi pra não sofrer Se não vale a pena amar Bem melhor é esquecer Bem melhor é esquecer Mas eu te quero outra vez Vem fazer o que me fez Tanto numa noite só Tanto tempo Que eu não via Que eu não via em você Um sorriso E essa cara de prazer Seu olhar Já não encontrava o meu Estava me sentindo a olhar Isso não fez bem pra mim Não entendo Por que a gente foi brigar Que bobagem Essa de ficar de mal Afinal A gente sempre se deu bem Isso não tem nada a ver Com o amor que a gente tem Agora a gente tá legal Nossa briga terminou E ninguém saiu ferido Uma noite de amor Faz a gente compreender Que brigar não faz sentido Não entendo Não entendo Por que a gente foi brigar Que bobagem Que bobagem Nossa briga terminou Nossa briga terminou Nossa briga terminou E ninguém saiu ferido Uma noite de amor Que faz a gente compreender Que brigar não faz sentido Agora a gente tá legal Nossa briga terminou E ninguém saiu ferido Uma noite de amor Faz a gente compreender Que brigar não faz sentido Agora a gente tá legal Papai, sei que não passa de um sonho Mas eu achei tão estranho O que essa noite sonhei Eu vi um garotinho tão lindo Me acenando e sorrindo Cabelo cheio de luz Papai, lindo, disse contente Que onde ele mora tem gente Tão diferente do dia Meu bem, deve ser outro planeta Onde o sol nunca se deita Onde as pessoas se gostam e dão as mãos Talvez não seja um mundo distante Pode até ser nesse instante Dentro do seu coração Lá nesse planeta A felicidade é criança de chinelo As palavras têm o sabor de caramelo Tudo escrito em lápis de cor Lá nesse planeta Lá nesse planeta Nunca se fala Nem sequer Pensou em guerra Lá não se destrói Não se briga Pela terra Tudo é bonito Lá nesse planeta Papai, sei que não passa de um sonho Mas eu achei tão estranho O que essa noite sonhei Talvez não seja um mundo distante Pode até ser nesse instante Dentro do seu coração Lá nesse planeta A felicidade é criança de chinelo As palavras têm o sabor de caramelo Tudo escrito em lápis de cor Lá nesse planeta Nunca se fala Nem sequer Pensou em guerra Lá não se destrói Não se briga Pela terra Tudo é bonito De amor Lá nesse planeta Lá nesse planeta A felicidade é criança de chinelo Antes do adeus Me diga ao menos porquê Que esse amor Saiu do seu coração Conta pra mim Quem sabe eu possa entender E acabar Com o que sombrou da ilusão Olha, eu sinto cantador Que não sei como eu posso desistir Cruel é prometer amor E de repente E de repente apenas desistir Fotos e depotações Não são bastante pra me consolar Nem mesmo sei se terei a coragem De amar outra vez Tantos foram nossos beijos Nos aflitas de desejos Que eu pensei que fosse pra valer Depois nada nem saudade Muita mentira, pouca verdade Só mais um caso de amor Pra esquecer Olha, eu sinto tanta dor Que não sei como eu posso desistir Cruel é prometer amor E de repente apenas desistir Fotos e depotações Não são bastante pra me consolar Nem mesmo sei se terei a coragem De amar outra vez Tantos foram nossos beijos Mãos aflitas de desejos Que eu pensei que fosse pra valer Depois nada nem saudade Muita mentira, pouca verdade Só mais um caso de amor Pra esquecer Tantos foram nossos beijos Mãos aflitas de desejos Que eu pensei que fosse pra valer Depois nada nem saudade Muita mentira, pouca verdade Só mais um caso de amor Pra esquecer Tantoso foram nossos beijos Muita mentira Mas eu conheço Lights Não fique triste Não vá embora A gente briga Mas eu te amo Já é tão tarde A noite está fria E chove lá fora Não me deixe só Pegue um pouco mais Sem você vou sofrer De mais Depois da briga Nosso amor fica até mais gostoso Beijos medrosos Sabor de paixão Na hora louca Em que o adeus Se dissolve na puta Somos dois corpos Nosso coração Chega mais perto Me dá um beijo Tô te pedindo Esquece tudo E se às vezes te falo bobagens Depois me arrependo Não me deixe só Pegue um pouco mais Sem você vou sofrer De mais Depois da briga Nosso amor fica até mais gostoso Beijos medrosos Sabor de paixão Na hora louca Em que o adeus Se dissolve na boca Somos dois campos Nosso e a você E se às vezes te falo bobagens Em que o adeus E se às vezes te falo bobagens E se às vezes te falo bobagens Eu, você, um pôr de sol A praia, o mar, promessas no ar É tudo que eu quis, sem medo de ser feliz É tão bom andar por aí Pra mim, pra você, Hollywood é aqui Se o sonho acabou, a gente não acordou Eu, você, até de manhã Lembrando as bobagens de amor que eu falei Não sou teu galã, você me adores Você pra mim, eu pra ti A vida inteira pra nós dois Team for two e um final feliz É tão bom andar por aí Pra mim, pra você, Hollywood é aqui Se o sonho acabou, a gente não acordou Eu, você, até de manhã Lembrando as bobagens de amor que eu falei Eu sou teu galã, você me adores Você pra mim, eu pra ti A vida inteira pra nós dois Team for two e um final feliz Você pra mim, eu pra ti A vida inteira pra nós dois Team for two e um final feliz Dia de outro for two e um final feliz Dia de outro e um final feliz Te vi passar por mim outro dia, não olhou pra mim, não quis me ver. Mas tudo pode ser diferente, porque eu te quero e nada mais. Como vai, como está, querida, o que faz por aqui sozinha? Se quiser, caminhamos juntos, se quiser, inventamos o amor. Te quero só porque eu te quero, toda noite espero por você. Pra que fugir de mim se me ama, vem ficar comigo de uma vez. Como vai, como está, querida, o que faz por aqui sozinha? Se quiser, caminhamos juntos, se quiser, inventamos o amor. Como vai, como está, querida, o que faz por aqui sozinha? Se quiser, caminhamos juntos, se quiser, inventamos o amor. Você não ligou quando eu chamei. Se modificou, eu nunca pensei. O tempo passou, te esperei. Meu sonho acabou, triste, acordei. Agora que eu só pensava em ser feliz, por ter você que eu sempre quis. E ver o amor acontecer. Assim, de repente, o sonho se desfaz. O que marcou, ficou pra trás. O que marcou, ficou pra trás. Mas nada existe sem você. Quisera que eu sempre quis. Quisera que alguém soubesse onde você está. O que marcou, ficou pra trás. 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 Mas nada existe sem você. O que marcou, ficou pra trás. 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 Você voltar pra mim Quisera que alguém soubesse Onde você está Queria agora mesmo te buscar Tentar fazer você voltar pra mim Quisera que alguém soubesse